Olá pessoal do canal do avião, estivemos hoje aqui pela manhã no aeroporto de Sorocaba, as mãos verificadas aí nos aviões que estão estacionados no estacionamento próximo que é o terminal de passageiros, esse é um dos aviões que nós encontramos aí. Beleza pessoal, vamos verificar se a gente consegue encontrar algo diferente aí. Abraço, até a próxima, valeu. Tchau.